Vamos começar aqui com o presidente da Câmara, vereador Júlio Chaves, que presidiu a sessão extraordinária que envolveu dois projetos. Júlio, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores da TV Web Guarani. Mais uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Pacajus. Sessão essa que foi tratada de dois projetos de leis importantes de autoria do Poder Executivo, que um é com relação a uma autorização da Câmara para que a Prefeitura Municipal de Pacajus possa celebrar um convênio com o Pacajus Esporte Clube, para que o mesmo possa participar da terceira divisão do campeonato cearense, no valor de 150 mil reais, onde foi dividido em cinco parcelas de 30 mil reais, para que esse recurso possa dar aí uma manutenção e ajudar e dar um suporte a esse clube que realmente tem história no nosso município de Pacajus, tem realmente uma barganha de uma aproximação com todos os atletas de esportivo da nossa cidade de Pacajus, e que tem história, Chico Neto, isso é que é o mais importante. Clube esse, que está aí já há muito tempo desativado, e que agora o Prefeito Flanque Chaves, juntamente com toda a sua equipe, com todos os desportivos pacajuenses, que realmente estiveram direto e indiretamente ligados a esse projeto, vai aí reativar esse projeto, que é de total importância para o nosso município de Pacajus, e que com certeza vai trazer grandes conquistas para a nossa cidade, que a nossa cidade merece, é uma cidade que realmente é de esportista, o povo de Pacajus gosta do esporte e que realmente vai fazer grandes melhorias, vai trazer empregos diretos e indiretos para a nossa cidade de Pacajus. E o outro projeto é com relação à autorização de abertura de créditos especiais para darmos, no caso, à Prefeitura Municipal de Pacajus, a contrapartida em duas obras de importância e de grande relevância para a nossa cidade de Pacajus. Uma é a Areninha, que vai ser instalada aqui no Campo do Sete, e a outra é a Praça Mais Infância, que vai ser aqui instalada no bairro Croatá 2. Dois projetos de grande importância, e isso faz jus e mostra que o município de Pacajus está preocupado com as melhorias, está preocupado em fazer as parcerias com o Estado, com a União, e que hoje está realmente o nosso município organizado financeiramente para realizar e dar essas contrapartidas, e isso faz jus à responsabilidade e o trabalho do nosso prefeito Flanck. Júnior, como é que você vê a obra do hospital, a licitação? Foi interditada ali e até o presente momento não foi reativada ainda sequer a obra para atender a população? O projeto já está concluído, Chico Neto, do hospital, vai ser uma reforma geral do hospital. Foi protocolado o projeto na Secretaria de Saúde para que a mesma possa fazer o análise. Essa análise já foi feita, porque já foi protocolado o projeto. O projeto teve algumas restrições, já foi enviado de volta para o município. A nossa equipe técnica já está fazendo todas as correções e modificações necessárias para protocolar novamente e a Secretaria de Saúde, através da sua equipe de engenharia, possa dar o ok para que o prefeito Flanck Chaves possa mandar para solicitar essa obra. Uma obra muito importante, que vai custar mais de um milhão e meio a dois milhões de reais, e que com certeza vai fazer jus e vai ser o marco da gestão do prefeito Flanck Chaves e de toda a sua equipe. Já temos aí realmente uma maquete pronta do projeto do hospital, está muito bonito, está muito bacana, e que se Deus quiser o mais rápido e mais breve possível esse projeto já possa estar lá na sala de licitação para que o mês possa ser publicado e solicitado e mostrar que realmente nós temos esse compromisso. Sabemos muito bem dos constrangimentos desses últimos dias, desses últimos meses, com relação ao hospital José Maria Filomeno Gomes, mas graças a Deus o hospital está funcionando com quatro médicos, com enfermeiras de plantões, com os técnicos de enfermagem, com as ambulâncias tudo com tanque cheio, com alimentação, com medicamento, tem determinadas horas e momentos. Essa informação de falta de alimentação hoje não procede? Chico Neto, proceder, procede, e faltar ali por um determinado momento, mas nunca chegou a faltar dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, nunca chegou a faltar. Chega ali um determinado momento, ah, naquele determinado momento ali faltou, mas a partir daquela hora, daquele momento, já está sendo encaminhado os pedidos para que realmente não deixe faltar realmente. Porque a gente, quando diz que falta, é porque está faltando uma semana, duas semanas, três semanas, no mês, e nunca aconteceu isso no hospital José Maria Filomeno Gomes, porque tem uma grande rotatividade de pessoas, de pacientes, de acompanhantes, certo? Então, nunca chegou a faltar por períodos longos ou por mais de um dia. Chegou a faltar? Isso aí, a gente tem que ser sincero. Em determinados momentos, tem ali a quantidade que é pedida e vai acabando, acabando, até chegar um novo pedido. Em determinadas horas, tem essa ausência, mas nunca chegou a faltar do jeito que as pessoas falam, do jeito que as pessoas se pronunciam com comentários realmente maldosos para poder prejudicar a gestão do prefeito Flanque Chaves. Mas estamos trabalhando, estamos se organizando. Já está aí publicado, no portal da transparência, licitações que realmente vão fazer jus ao nosso governo. São mais de 50 ruas que vão ser pavimentadas e asfaltadas no nosso município agora, nesse primeiro momento. Duas praças, que é também outro posicionamento importantíssimo para a nossa cidade de Pacajú. Está em andamento o tapa-buraco, já está em andamento as obras do setor tributário, já está em andamento a obra do Demutrã e da Guarda Municipal. E isso faz jus à nossa gestão. Eu te pergunto, só para encerrar, a questão de estarmos assim, com todos esses, digamos, quando sair Júnior, eu digo a questão da licitação, uma pasta tão complicada como é a saúde, já três secretários, agora assumiu a doutora Valesca. Você acha que agora vai? Estou torcendo, é muito importante a vontade dela, o querer fazer, o querer realizar. Então, confio na doutora Valesca, como confiei também nos outros secretários que passaram, fizeram o seu trabalho, tiveram seus pontos positivos, tiveram seus pontos negativos, mas vamos torcer que, dessa vez, a saúde possa ter uma caminhada com começo, meio e fim, para realmente atender os nossos munícipes. Estou muito feliz, porque o prefeito está trabalhando aí já para poder fazer o aumento, já está trabalhando na questão do aumento salarial dos médicos, dos PSF, das técnicas de enfermagem e dos dentistas, porque os salários deles estão defasados. E esses profissionais não vêm passar aqui, Chico, uma semana para trabalhar oito dias para ganhar um salário que não é realmente de competência para que ele rezeça aquela função dele. Onde tem outros municípios de menores portes, menores que Pacajus, pagando um salário melhor que Pacajus. Então, temos que igualar e melhorar para que realmente a gente possa ter relevância e possamos ter acertos positivos com relação à nossa gestão, especificamente à saúde do nosso município. Obrigado, Júnior. Obrigado, Chico. Obrigado, Alex. Obrigado a todos os telespectadores. Domingo, estaremos aí dando a ordem de serviço de muitos projetos, de obras que vão já ser realizadas agora nesses próximos dias, entregando veículos novos, isso é muito importante, dez veículos novos. Domingo é a partir de que hora? A partir das nove horas já convido a toda a imprensa, convido a toda a população de Pacajus, a todos que assistem e estão presentes, estão ligados na TV Web Guarani, na Rádio Guarani, para estarem presentes domingo, a partir das nove horas, na Praça do Doutor Tintin, para que a gente possa realmente compartilhar esse momento, que é de grande importância para o nosso município de Pacajus, que são realizações importantes desses seis primeiros meses de gestão do prefeito Flanque Chave. Temos tido os acertos, como também temos tido os erros. Sou humilde em dizer, mas nunca vamos baixar a cabeça, porque realmente a administração pública é rotativa. Então temos que trabalhar muito para poder acompanhar, manter o que está dando certo e colocar para funcionar e corrigir os erros e o que está parado. Júnior, não dá para tentar contornar a situação dos agentes de MIS, as agentes de saúde? Vamos resolver com o diálogo, Chico Neto. A melhor coisa do mundo é o diálogo, é a tranquilidade. E isso o prefeito quer realmente resolver, quer dialogar para tratar desses assuntos e eles irem o mais rápido possível, né? Cumprir sua carga horária, realizar seu trabalho. Quero dizer que é um ato legal eles fazerem as manifestações, isso é muito importante, porque abre os olhos do prefeito, abre os olhos de todas as autoridades para que as coisas possam ser resolvidas o mais rápido possível e que a gente possa ter uma atenção redobrada com os mesmos que fazem um trabalho de grande importância no nosso município.